Música Ministro do Transporte na Comunicação afirma instalação cabo submarino fibra ótica e a Bebono se ela foi impacto na comunidade em Berlá-Bessic. E a fula de junho foi nelais, né? Governo a Rulança, cabo submarino fibra ótica de Bema Cidade da Rússia, Austrália e Timor-Leste. Instalação cabo submarino fibra ótica e a Bebono a moço preocupação barata o si público. Lului impacto na comunidade em Berlá-Bessic. Má e bem, Ministro do Transporte na Comunicação esclarece impacto o si cabo submarino fibra ótica na comunidade em Berlá-Bessic e a área Bebono lá e é impacto negativo. Lá e é radiação. Lá e é. Nela aos, bebe, microeve, sirebe, maria, bebe. Há, 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 né? Idem é uma comunidade forneira, é uma bela instala, né? Idem é uma radiação, né? Também não é que a gente tem uma antena, e vai roubar o touro, né? Não é que a gente tem que... A ANC sempre vai, né? Com distância sequência, não é que a gente tem que autorizar para a gente. Mas a gente tem que... A gente tem que ter dado data center, data center, transmitir luz, fio. Lá e a luz, microeve, não é que a gente tem que ter radiação. A gente tem que ter luz, fio. Fio, radiação, não é. A gente tem que ter dado data center, e a gente tem que ter aparelhado simu. Daí, internet, e a luz, fio, né? Depois, lor, sai, vale. De verdade, assim, lá, é. Cabo submarino, nebe companhia Dada, UCB Bono, todo Darwin, Australia, o objetivo, atua se capacidade de linha internet, e rai laran. Aderito Ximenez, bem-vindos Ximenez, ZMN. Beijo, tchau. E aí, ATH Metatia e aí, Tchau, tchau.